E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só Oi, com o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Pronto, tá? Tá, agora tá Ah, olha aqui como tá lindo, gente Bastante água, o nosso açude Trouxe uma convidada hoje, ó Tá bom? Muita água É emocionante Há dias que eu não vim aqui, ó Mas olha como tem água Graças a Deus, olha aí, ó Olha aqui, ó Como tem Vendo bastante mato também Gente, quando começar a sangrar Quando sangrar, né? Esses matos aqui, ó Muita água A água chegou aqui Na barreira aqui pra chegar Depois que a subida Chega no sangrador Maria ali atrás Vamos dar uma olhadinha aqui na régua Então vamos chegar aqui na régua Onde a água tá Olha aqui Olha aí, a água chegou aqui na régua já Aí, gente E aqui a régua tá marcando, né? A água Então vamos lá Então aqui Chegou aqui nessa barreira aqui, né? Chegando aqui esse sul Vai chegar no sangrador aí Mais uns 20 metros d'água Aí vai chegar lá Tomou bastante água Tô surpreendido Muita água A água já chegou E já tá pra subir aqui Esse pé de serra aqui Pra chegar no sangrador Aí já tá mais A gente tá rindo Olha aí, galera Como é que tá, né? Que já é a coisa aqui O sangrador, né? Aí aqui, ó Aí, ó Vocês não tão vendo água Por causa que tá verde Esse aí A planta, né? Por cima Tá vendo? Ó Certo? Aqui Aqui, ó Aqui, ó Já parou isso Tá chegando no sangrador Tá vendo? Né? Tem fé em Deus, ó Certo? Tá show na façude, gente Pelo amor de Deus Que não tá lindo Tá vendo? Olha aí, ó Olha aí, Ana Cláudia Olha aí, ó Ó aqui, gente Desse outro lado Ficou o rio, né? O rio onde acontece o melhor Do carnaval, gente O melhor O melhor de todos Não existe igual Não existe outro igual Esse é o melhor Ah, tá vendo? Que peninha, né gente? Eu fico aqui desejando, assim, rezando, orando, adeus, por mim. Ai, eu não vejo a hora desse que tá borbulhando, Thiago, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Gente, bola, nossa parede vai subir. Arrojado Lisboa. Tá vendo? É, é assim mesmo. Quando ele sangrar, vocês vão ver coisa linda, né? Ao vivo. Tchau. 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 Tchau.